Vale grana, minha benção, vale grana, minha atenção, vale grana, sua intenção, vale grana, quase tudo, ó, vale grana, esse beck, ó, vale grana, esse drink, ó, vale grana, esse ii, vale grana, esse ó, ó, vale grana Pro hoje eu contar esses placos foi trabalho e gana, seu pai pagou o clipe e o CD, tu não me engana, sorte dos boy que nó sabe, mas não explana As camareiras e os camarim guardam um segredo por semana, e eles plantam mervadania por semente, ó, conhecem rap só depois de Yosemite, ó, admit, ó, Yosemite, ó, admit, ó, que a única coisa que não é falsa em você é os kits, o mundo é pequeno demais, negra, e se tu junta todo o dinheiro do mundo, seu bolso é pequeno